Eu queria ficar mesmo no meu pilão velho. Em 1875, quando eu nasci, dava aula de violão. O ano eu não tenho certeza, né? E a preguiça gigante também, parece que até... Dizem que na toca no caricato da curada tem um desenho dela. Mas quando eles chegaram aqui, parece que já não tinha mais essa preguiça gigante. A mulher de Rafa foi quem arrancou lá, desses buracos. E aí tem um calo que eles fazem nesses caracalos. É uma serra diferente, faz calo. Aí eles fazem um calo lá e arrancando, cavando pra arrancar essas coisas. Depois eles encontraram esses orçãos da preguiça gigante. Aí um lhe disse que... E aí eles arrancaram pensando que era a pedra. Mas quando cortou no meio, viu que tinha aqueles furinhos de osso, dos ossos. Aí eu já sabia que a doutora, já tinha falado, que tinha encontrado aqui no São Vitor. Esses ossos dessa preguiça gigante. Aí eu fui lá buscar, eu trouxe um saco, eles tinham lá, espalhado. Parece que deu 12 quilos. Desses ossos, são do espinhaço da preguiça gigante. Aí ela começou a escavar lá e encontrou muito. Ela disse que era um bicho, mais ou menos, de um prédio de dois andares. Eu até perguntei como é que ela andava dentro desses matas. E aí eu disse que era um bicho, mais ou menos, de um prédio de dois andares.